Eu sei que já enfrentamos vários Tiranossauros Rex, Uttaraptores, Triceratops, Quetzal, entre vários outros... Na verdade nem tanto assim porque não tem tantos dinossauros, tantas espécies aqui. Mas eu sei que já enfrentamos várias vezes todos eles e infelizmente a gente não conseguiu derrotar um Tiranossauro Rex ou até mesmo, se bem que um Triceratops a gente quase derrotou. Então eu acho que só falta mesmo um Tiranossauro. Eu vou tentar aqui de todas as maneiras capturar algum Tiranossauro Rex. Vamos ver, primeiro eu tenho que me equipar, só tenho algumas flechas e falando nisso também eu já faleci ali. Mas não tem problema, são águas passadas. Vamos seguindo aqui adiante, planeta ali do outro lado. Eu estou olhando para lá também bastante porque uma tem um Triceratops ali em cima e também tinha Uttaraptores. Eles podem aparecer pela retaguarda, então eu tenho que ficar atento. Olha lá o Triceratops. Eu acho que ele está procurando a família dele. Bom, nenhum outro som eu escutei além desses Uttas e o Triceratops. Então eu acho que pelo menos por enquanto a gente está tranquilo aí. Não encontraremos nenhum Tiranossauro Rex, por hora. Olha só o que apareceu ali, ó. Um Uttaraptor. Pelo menos é apenas um. Eu vou tentar enfrentá-lo. Pegar ele desprevenido antes que ele me ataque. Espera aí que tem mais. Nossa, captei. Uttaraptores. Inclusive, atrás de nós tem também. Ah, não. Vamos indo aqui na cautela. Está bem ali, ó. Ha. Ali, ali, ó. Está vindo para cá. Vou passar aqui. Surpresa. Ele saiu correndo. Opa. Nossa, passou voando aqui. Eita, driblei. Toma. Acertei. Ok, calma. Calma que tem dois. Olha, está ali, ó. Ele vai vir. Ó, saltou aqui. Toma. Aí. Acertei. Nossa, ele me jogou para cima. Aí. Botei ele para correr. Correu? Correu, beleza. Calma. Vamos agora se recuperar um pouco. Aí, já botei um para correr. E tem um outro ainda. Está aqui embaixo, eu acho. Está ali, ó. Estou vendo. É, eu vou ter que enfrentá-lo, então... Vamos chamar ele aqui. Ó, já está vindo. Ele vai fazer toda a volta. Ué, cadê? Está ali, ó. Ah, ele está... Ele está ali embaixo. Ui. Nossa. Será que ele veio? Toma. Aí, caiu. Está ali embaixo agora. Para ele vir aqui, vai ser mais difícil. Vamos recuperar um pouquinho mais. Ele está ali embaixo ferido. Nossa, eu vou ter que atravessar aqui. Ele vai subir ali pelo lado. Pelo menos, não tenho que tirar o nosso Arorex para atrapalhar a gente. É verdade. Vou tentar pegar aquele Uta. Eu venho aqui. Ó, está aqui ele. Passou para lá, beleza. Está tentando vir aqui. Vem, Uta. Vem. 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 Toma. Aí. Acertei. Deixei ele ferido. Saiu correndo. Pronto. Caraca. Ainda bem que a gente conseguiu enxergá-los primeiro. Porque, sei lá, né? Imagina se eu estou andando e só pego pelas costas. Olha só o rastro deles aqui, ó. É, exatamente. E acabou de indicar aqui. Eu acho que tem mais um som. Será que é o Tiranossauro Rex? Pode ser. Nossa. Espera aí. Tem uma... Tem fezes aqui, ó. Vamos ver do que que é. É, dos Uta Aptores. É que tem que olhar, né? Vai que, sei lá, é de algum Tiranossauro. Caraca, eu escutei algo aqui. E não parecia Uta. Ah, está vindo aqui. Nossa, o bicho veio. Correu para lá. Beleza. Vamos driblá-lo. Aí. Beleza. Aí, mais alguns golpezinhos. Vem. Toma. Aí. Nossa. Me acertou. Me acertou, mas eu feri ele. Aí, foi embora. Saiu para lá. Caraca, velho. Eu sabia que tinha escutado o barulho, mas eu achei que não era de Uta. Certo. Tem uma caixa aqui e um Uta entrou aqui dentro. Ok. Aí, ó. Perfeito para a gente. Eu vou deixar até aqui dentro porque eu não vou usar mesmo. Então, vamos deixar aí. E agora eu vou do outro lado. Cadê? É aqui? Não. Para cá? Eu acho que é aqui, ó. Não. Ué? Aqui. Achei. Beleza. Cheguei na O. Ó, mais uma arma. Muito bom. Agora temos 19 balas. Então, vai ser perfeito para a gente recarregar mais um pouco. E já estamos completamente equipados. Bom seria, na verdade, se eu conseguisse encontrar aqueles Potion de vida. Para a gente se recuperar um pouco. Porque vai demorar até a gente ficar 100%. Mas eu vou indo aqui. É muito problema se chegar um Uta e começar a atacar a gente. Tudo bem que o Tiranossauro Rex ele simplesmente dá uma mordida e já era, né? Mas, qualquer outro dinossauro pode nos eliminar. Tipo, mais rápido. Se a gente ficar ferido. É verdade. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Tem um velhinho. Ó. Ó que bonitinho. Ih, gritou para mim. Tá brabo. Calma, velo. Fica tranquilo aí, garoto. Toma. Passei a peixeira nele. Eu nem sei se o cara ia me atacar. Olha, esse velo é diferente. Ele é meio azulão. Caraca, maneiro. Temos aí um Velociraptor raro. Aqui, ó. Tem mais um. Eu acho que eu vou deixar só um vivo. E será que ele vai ficar me seguindo? Vou adotar um patch para mim. Só vou eliminar aqui, ó. Vou ficar com aquele ali, ó. E aí, garoto? Não! Calma! Ah, eu ia te adotar. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Pera aí que tem mais um aqui, ó. Olha só. Tá correndo. Ué? Passou por mim aqui. Beleza, esse aí eu não vou atacar. Vamos deixar ele me seguir. Vamos indo por aqui agora. Continuar a nossa viagem. Vamos ver se ele vai me seguir mesmo. Ó, tá vindo. Aí galera, eu adotei aqui um Velociraptor. Velociraptor raro ainda. Esse azulão. Muito bom. Ele tá me seguindo. Vamos deixar ele me seguir. Tem mais o Tarraptores agora. Acabei de receber outro sinal. O velhinho aqui tá me seguindo. Olha ele correndo pro lado e pro outro. Caraca, ele tá vindo aqui mesmo. Eu acabei caindo daquele morro ali. Perdi um pouco de vida, mas tudo bem. Eu acho que se ele me atacar eu não vou falecer. Vem, Velo. É por aqui. Caraca, não é que ele tá me seguindo mesmo? Tá ali, ó. Tá ali. Eu acho que eu vou aqui, ó. Porque, de repente, a gente pode encontrar uma caixinha. E eu falei que tinha. Só que tá pra cá, ó. Tá gritando muito. Não grita aí, Velo. Como é que eu posso chamar ele? Acho que eu vou chamar ele de... De Bob. Caraca, o Bob tá brabo, véi. Olha só. Não, Bob, não! Pra quê? Caraca, sai! Vai pra lá, Bob! Não, não. Eu não quero fazer isso contigo. Não, pule em mim. Eu não quero ter que eliminá-lo. Tem mais alguma coisa aqui em volta? Não. Ó, Bob. Calma. Eu sou seu amigo. Foi sua família que me atacou. Isso aí, Bob. Isso. Fica quietinho. Tá vindo correndo. Ó, correu pra lá. O Bob às vezes quer andar comigo e às vezes quer me atacar. É, eu acho que eu amancei ele agora. Ó, tá quietinho ali, ó. Ele tá vindo, dá uns gritos. Beleza. Tá bom. Ótimo. O Bob acabou de me atacar de novo pelas costas. Eu não imaginava que fosse atacar desse jeito. Infelizmente, eu acho que não vai durar muito essa amizade. Ó, ele tá vindo aqui. Bob. Por favor, Bob. Parou. Ai! Me desculpe, Bob. Sai! Vai embora! Toma! Tive que fazer isso. Mil perdões, Bob. Me perdoa! Mil perdões. Mas, você não queria ficar comigo. Eu me sinto mal, galera. Sério, mas ele saltou em mim várias vezes. Quase me eliminou agora. Bob, eu queria ser seu amigo. Olha o que você fez. Olha o que você fez eu fazer. Pra gente andar junto por toda essa ilha. Não durou nem cinco minutos essa amizade. Tá, vamos sair aqui agora. Eu vou subir pra cima. Depois eu enterro o Bob. Eu não sei se vocês estão escutando isso, mas eu estou ouvindo um sinal de caixa por aqui. Só que o problema é que eu não consigo localizá-la através do nosso radar. Talvez ela esteja aí no meio da floresta e eu teria que descer até lá. Mas a nossa base é pra lá, ó. Então, vou ter que andar muito ainda. Se eu ficar procurando essa caixa que nem está no radar, na verdade, se eu escuto ela, talvez eu demore um pouco. Aí vamos perder uma longa caminhada de dia. Então, eu quero aproveitar e vou indo por aqui. Pode ser também que essa caixa não tenha muitos benefícios pra nós. Mas, tipo, geralmente caixa, mesmo de fato, as grandonas que tem arma, elas ficam em base, né? Não no meio do mato. E agora tem velo pra cá. Ok, tem uma caixinha aqui pra cima. Acabei de ver um passando e correndo ali, ó. Ih, rapaz, estão aqui. Dessa vez não vai ter amizade. Vamos passar peixeira em todos que aparecerem. Acho que estava pra cá, ó. Vamos ver. E tá aqui dentro, ó. Ha! Ih, tem vida! Nossa! E ainda tem munição pra gente. Muito bom. E eu acabei de detectar um som, mas eu acho que é daquele velo. Ou daqueles velos. Provavelmente. Vamos indo aqui. Tem um Triceratops bem ali na nossa frente. Ele está atravessando agora. Estava bebendo água. E eu estou descendo aqui tranquilamente porque eu não quero irritá-lo. Olha, ele passou por aqui, aliás. Ah, ele veio daqui. E também tem Velociraptors atrás de nós, né? Então, vou ter que passar bem rápido antes daqueles bichos aparecerem. O Triceratops parece que está guardando esse local. Será que eu consigo passar aqui? Dá. Beleza, vamos indo. Deixar o Triceratops ali. Não tem nenhum velo atrás de nós, não. Maravilha. Está ali ele. Consegui passar. Aê. Muito bom. Como se eu chover aqui, isso ajuda um pouco a gente, né? A se camuflar. E também, não só em relação ao barulho, né? Mas também o odor. Não que eu esteja fedendo. Mas é que eles conseguem sentir o nosso cheiro. Nojenta. No dia seguinte. Ô, maluco. Acabou de passar um Quetzal aqui. Ô, louco. Eu estava chegando na minha base, que a proposta é ali. Só que, infelizmente, não tem nada. Eu achei que teríamos algumas caixas para se equipar. Mas não brotou nada para a gente. Então, estou mudando aqui de localidade. Estou indo para outro lugar, que é aqui para cima. E já dei de cara com o Quetzal. Eu tenho que cuidar também, porque... Aquilo ali... Cai. Beleza. Não, não. Nossa. Corre, corre, corre. Escapei? Não sei. Toma. Aí. Estou atirando aqui na lateral dele para ferir bastante. Ok, ele está vindo. Aí. Vou tentar driblá-lo. Aí, ó. Pegou. 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 Não, não, não. Ah. Ai. Estou muito perto. Calma, calma. Vamos correr para cá. Aí. Beleza? Eu não esperava por essa, sério. Acertei. Acertei. Ok. Vai. Para de recarregar. Cadê? Ali. Toma. Cai, Rex. Cai, Rex. Não, não, não. Não, Rex, não. Ui. Quase me pegou. Não. Como? Eu estava atrás da árvore. Eu estava atrás da árvore. Por quê? Caramba. A gente quase conseguiu novamente. Voltou muito pouco. Eu atirei no local exato porque eu dei uma leve pesquisada aqui que se a gente tirasse mais a parte do corpo perto ali do pescoço, ele tomava muito mais dano do que na cabeça. Só que, infelizmente, não tivemos munição suficiente. Se bem que a gente tinha alguns tiros ainda, de repente, poderíamos derrubá-lo. Mas, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Mais uma vez, fracassamos. Mas, quem sabe, uma próxima, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho